Juros mensais e até 16% ao ano, brutal, não é? Hey James, seja muito bem-vindo ao canal do Dinheiro Limpo e voltamos aqui os nossos vídeos sensacionais sobre como melhorar as vossas finanças pessoais, fazer investimentos, melhorar a vossa relação do dia-a-dia com o dinheiro e hoje eu trago algo sensacional que chamou a minha atenção dentro das pesquisas contínuas e constantes que eu faço sobre os mercados em Angola e no estrangeiro. Já pensaste em receber juros mensalmente e literalmente ter uma renda passiva que se tornará um segundo salário? Bom, eu tive esses meses a fazer uma pesquisa como vocês sempre me pedem e encontrei uma coisa muito simples e até consegui falar com um casal especial, o Bernardo e a Amanda e eles simplesmente adoraram essa opção que eu pude trazer para eles. Obviamente, como meus amigos, conversamos e o que eles me disseram é o seguinte é para o Clixo, nós estamos aqui a vender a nossa casa e o nosso carro acabamos mesmo de o fazer recentemente e não sabemos o que fazer com o dinheiro porque queríamos abrir um restaurante esse ano mas tínhamos de deixar a opção por ano a seguir e não sabemos o que fazer. Depois nos colocamos a pensar, corremos atrás de alguma informação porque a intenção deles era clara. Queriam poder investir num produto que lhes colocasse a ganhar juros mensalmente para que tivessem um segundo salário e uma renda passiva. E foi brutal porque atualmente eles recebem 1.183.561 quanzas e 64 cêntimos livre de impostos. Vocês devem estar a falar, o Clixo, esse valor, de onde é que veio isso? E eles recebem isso todo o santo mês. Mas antes de continuarmos, não te esqueças de subscrever o canal deixar aquele gosto nesse vídeo porque quando tu fazes isso, o YouTube conhece que isso é um conteúdo de valor e manda para mais pessoas. E acima de tudo, tu não queres perder a informação sensacional que nós sempre partilhamos aqui nesse canal. Eu quero explicar ao detalhe porque é que isso é uma daquelas coisas que de facto vale a pena e todos os dias as pessoas me perguntam. Eu clico como faço para investir e receber bons juros. Por norma, me é muito difícil responder a essas questões de modo que agrade cada uma das pessoas. Por quê? Por depósito de uma conversa simples e avaliar o perfil de investidor de cada um consigo perceber o quão conservador essas questões são e muitos dos produtos existentes no mercado acabam por não ser satisfatórios com o nível de perfil de risco. Mas hoje tem um produto no mercado que paga 95% a mais do que todos os outros produtos semelhantes existentes e com um risco extremamente baixo. E na verdade, sim, vocês devem estar a pensar em várias outras coisas mas é uma poupança. Sim, eu estou a falar de um depósito a prazo que dá para a maior parte dos indivíduos e família e que paga até 16% ao ano ou qualquer coisa como 1.3% ao mês. Sim, isso é daquelas coisas que a gente se pergunta mas será isso verdade? Será que é? Será que não é? Pois eu vou te mostrar no detalhe e vou garantir que tu possas ver que é sim. Deixa-me mostrar algumas condições específicas e depois fazer uma simulação contigo porque eu tenho aqui uma planilha de simulação para que tu percebas no detalhe como é que isso funciona. Quando investimos em Angola pensamos assim muito rapidamente em títulos do tesouro e olhamos para eles para tentar perceber o que é que eles pagam atualmente porque é importante fazer uma comparação e perceber de facto o potencial que essa DP pode trazer a vocês. Ainda não revelei mas eu sei que vocês querem detalhes então eu vou entregar bastante detalhes aqui no processo. Então se já pensaste em receber renda passiva sempre literalmente em um segundo salário isto aqui é definitivamente para ti. Estou a falar de um depósito a prazo que dá para os indivíduos e família uma taxa brilhante de até 16% ao ano ou seja, mais ou menos 1.3% ao mês. Deixa-me-te mostrar as condições específicas e fazer contigo uma simulação para que percebas no detalhe como é que isso funciona porque eu sei que tu queres saber tudo. Quando nós investimos em Angola pensamos muito rapidamente em títulos do tesouro então vamos olhar para quanto é que esses títulos pagam atualmente para que possamos fazer um comparativo com aquilo que esta DP paga também. Atualmente os títulos do tesouro se formos ao portal do investidor pagam até 17% ao ano com maturidades que vão entre 4 a 9.5% para as obrigações do tesouro. E se vocês pararem nessa imagem que está aqui na tela para obtermos uma taxa de 16% ao ano semelhante ao DP do BNI nós precisamos de assumir um compromisso que vai até 5 anos. É isso mesmo. 5 anos e no final temos o nosso dinheiro devolvido e recebemos os juros 2 vezes por ano ou seja, 8% a cada 6 meses. Isto também é um bom investimento para a maior parte das pessoas. No entanto, este depósito do BNI a DP, BNI Rendimento Mensal tem uma situação diferente e que pode representar uma enorme vantagem para quem procura isso. Ele paga 16% ao ano com o comparativo de que os juros pagos são na verdade mensais e não semestrais e que o compromisso é assumido por um período de apenas um ano. Então é fantástico por quê? Porque tu tens a mesma taxa mas com um compromisso muito mais curto. Quero olhar contigo para a ficha técnica para olharmos aqui para os detalhes mais técnicos e percebemos de facto como isso funciona. Se olharmos por aqui eu gosto sempre de partilhar a minha tela vamos perceber que este produto é destinado a particulares e a empresas. Então, podes aplicar as tuas poupanças já existentes em qualquer sítio ou no próprio BNI e olhaste também para aquelas que estão as reservas do teu negócio e ganhar dinheiro por cima disso em vez de deixarmos simplesmente o dinheiro parado. Um ponto também importante a ressaltar é que não é permitido o reembolso antecipado. No entanto, eu antes de fazer esse vídeo liguei para o BNI e perguntei por que razão existe essa situação e se tem como passar por cima disso para encontrarmos uma solução para um produto que se via muito bom e eles de facto mostraram uma solução que eu vou querer falar contigo no final desse vídeo. Então fica no vídeo até o final para saberes como é que funciona essas situações de reembolso antecipado que não são permitidas pela DP por estar nas condições do depósito mas que o próprio BNI encontrou uma solução para este problema se for um problema para algumas pessoas que queiram investir nessa DP. Tu tens aqui duas opções de subscrição. Uma é para 270 dias nós temos até 15% enquanto para 360 dias a taxa vai até 16%. Estamos a falar de uma taxa anual nominal bruta estamos a falar de uma TAMB e isto é mais uma vez impressionante. Alguns produtos de caráter semelhante no mercado pagam apenas entre 12% a 13% e fui olhar alguns ainda que pagam 7%, 10% muito menos comparado a este produto ADP, BNI e rendimento mensal. Como já disse anteriormente os juros são pagos mensalmente e a eles também estão sujeitos um imposto que é o imposto sobre aplicação de capitais IAC de 10%. Sem esquecer que existe um retorno total de capital no final do período assumido quer seja 270 ou 370 dias. Algo importante a saber é que o depósito tem garantias do Fundo de Garantia de Depósitos do FGD em até 12 milhões e meio e nós fomos dar uma olhada no próprio website do FGD para ver como essa situação funciona caso tu não tenhas a informação e podes encontrar e o link vai estar também na descrição do vídeo. A tese é de facto confirmada. E muitas vezes nós nos perguntamos sobre colocar dinheiro nos bancos mas também fomos olhar para o BNI olhamos para as condições e é um banco que cumpre com todas as normativas do BNI que é o regulador e obviamente é um banco idóneo com vários investimentos vários produtos disponíveis para qualquer indivíduo ou qualquer família. Sei que vocês são todos uns simuladores da vida e falo simuladores no bom sentido porque adoram fazer uma boa simulação então eu vou fazer uma simulação com vocês para que possam compreender de facto como esse produto financeiro funciona e as vantagens que ele pode oferecer. Vou partilhar a minha tela com vocês. Vamos então abrir a calculadora para fazermos a nossa simulação. Algo importante a ter em conta é que o mínimo permitido por esse depósito a prazo é 1 milhão de quanzas. Então precisas de pelo menos 1 milhão de quanzas para tés acesso a esse depósito a prazo. E se colocamos aqui 1 milhão de quanzas a 270 dias a uma taxa de 15% com a implicação do IAC de 10% temos um juro mensal de 11 mil quanzas um pouquinho mais e durante o ano até a maturidade de 99,8 mil quanzas. Há uma taxa de 16% temos então 11 mil 835 quanzas por mês e depois no final do ano qualquer coisa como 142 mil quanzas. Olha a diferença que faz mais um pouquinho de tempo investido neste depósito a prazo. Este depósito não apresenta valores máximos então obviamente podes investir o máximo possível para teres também uma renda mensal que vá de acordo aquilo que é o teu objetivo. Imaginemos por exemplo que a gente venha cá fazer uma simulação de 50 milhões de quanzas para os dois cenários. Se nós formos simular aqui 50 milhões de quanzas para os dois cenários nós estamos aqui no primeiro cenário a receber 554 mil quanzas líquidos por mês e no segundo cenário 591 mil quanzas e ao final de um ano 7 milhões de quanzas o que é fantástico. Podemos colocar um valor menor aqui vamos supor que seja por exemplo 5 milhões e conseguimos olhar pois 5 milhões nos dois cenários. Então tu vais poder fazer as tuas simulações tu vais poder olhar para isso eu vou disponibilizar essa calculadora se nós chegamos aqui a 100 comentários nesse vídeo e se tu partilhas o máximo possível com várias outras pessoas para fazeres a simulação e teres acesso àquilo que é o resultado líquido do teu investimento. No caso que tu tenhas necessidade de liquidez e eu disse se ficasse até o final do vídeo eu ia dizer o BNI tem um tipo de crédito específico no valor do depósito que tu tiveres com o próprio banco ou uma taxa semelhante para que tu não fiques descapitalizado. O que acontece é que ali vais acabar ficando no 0 a 0 mas pelo menos o banco oferece uma solução para isso que se calhar pode ser um problema ou uma necessidade para algumas pessoas. Logo a partir do milhão de quanzas tens acesso a um produto financeiro que pode resolver os teus problemas que pagam uma taxa extremamente alta com um compromisso de muito muito pouco tempo. Outra nota importante a ressalvar é que a DP do BNI não permite reforço de capital então tu poderás se calhar reinvestir o valor num outro produto dentro ou fora da instituição conforme quiseres ou então consumir o valor que tu recebes de juros porque aí podes estar a viver de renda passiva. Para teres acesso a esse produto vá até uma agência BNI ou então visita o website conforme eu estou agora aqui no website vá aqui para a zona de contato veja os números de telefone ou preencha o formulário de contato se quiseres abrir uma conta ou se queres pedir que o banco entre em contato contigo para que então resolvas essa situação e tenhas acesso a esse instrumento. não te esqueças subscrever o canal colocar um like nesse vídeo e partilhar com o máximo de pessoas para que elas possam conhecer isso que pode representar uma oportunidade. Qualquer dúvida que tenhas deixa aqui nos comentários que eu e a minha equipa vamos fazer toda a questão de responder e vamos juntos por sozinha é mais difícil valorizem a vossa renda. Vou continuar a olhar para outros produtos financeiros então se tiverem alguma coisa que a gente tenha que analisar ou que vocês queiram que a gente analise coloque aqui nos comentários e deem ideias de vídeos e produtos ou serviços que vocês querem que a gente fale no detalhe. Vamos juntos e até o próximo vídeo.